Ei, Barretão, ei, Luan, essa é pra sofrer, hein? Um jeito a sofrer, pensa nela, hein? Eita, ó, tomando tererézinho, que hoje não é tão como cachaça, não, hein? Vai lá, naquele jeito. Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar, comer, te amei Segura, Luan, vai! Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão E cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Barretão Você vai ver Valeu, Lua Pereira Valeu, Lua Pereira Valeu, Lua, ganói Neighbora Amém.